E hoje é mais desfile das escolas de samba na Praça 15, às 8 horas começa a concentração da escola que vai desfilar. O Paulo Miller vai trazer detalhes pra gente agora. Quem é que vai esquentar a Praça 15 de hoje, Paulinho? Primeiro vai ser eu, viu, Polito? Olha só, eu que não samba nada, né? Eu ia falar uma beceira aqui, eu não samba nada. Mas pegaram no meu pé na redação falando que eu ia ter que sambar. Sambem um pouquinho, viu? Tá valendo já. Consulado aqui, ó, gente, ó. Consulado vai brilhantar hoje o esquenta aqui na Praça 15, viu? Oitava escola a desfilar aqui em volta à Praça 15. A Consulado, que é a Vermelha e Branca, que vai aí abrir esse carnaval e que vai agitar o pessoal aqui. Tanto é, deixa eu ver pro Paulinho mostrar pra gente. Olha o tanto de gente que tem aqui, ó, acompanhando essa participação aqui da Consulada. Consulado que tem 46 anos de história, vai levar 1.500 componentes pra avenida. E tá aqui comigo o Marcos, o Marcos Cleo, o diretor da escola. Marcos, uma preparação aí que vocês... A gente sempre fala, né? Carnaval não se faz da noite pro dia, né? E não foi da noite pro dia que vocês estão indo pra Avenida levar esse São Perredo desse ano, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo espaço. Realmente, esse projeto que iniciou lá em junho do ano passado, tá? Pra que a gente faça um belo espetáculo lá no dia 18 na Passarela do Sama Neu Querido. Estão vendo a energia, a alegria da nossa comunidade aqui. E já deixo de mão aqui o convite pra toda a comunidade de Florianópolis pra estar prestigiando hoje o belo espetáculo que a gente vai fazer aqui na Passarela do Sama Neu Querido. Assim como as outras escolas, né? Que reúne uma multidão aqui. Hoje a expectativa é a mesma também, né, Marcos? Até porque as pessoas têm essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto o Samba Enredo. Conhecer um pouquinho mais de perto a escola. Conhecer a bateria que dá um show também, né? Exatamente. A oportunidade do pessoal ter aquele... Aquele... Sentir o calor, sentir de perto a energia da escola é aqui na Praça 15. Então, essa alegria e essa emoção, só quem sentindo de perto, estando aqui, prestigiando, pra sentir a energia. Só, assim, ó, com parte da escola que a gente já se arrepia aqui, né? Exatamente. Imagina isso no dia da avenida lá no Complexo Neu Querido. Loucura, arrepia realmente. Vamos estar lá com... Aqui nós estamos com 50 componentes. No dia lá serão 1.500. Então, essa energia é dividida por 1.500 componentes. Vai dar festa, vai ter muita festa por lá. Obrigado, viu? Deixa eu falar com o Rafael. O Rafael é o carnavalesco. Rafael, me conta um pouquinho, né, como que foi a preparação aí, o que vocês estão preparando pra avenida, o que dá pra contar na real, né? Porque a maior parte é surpresa também, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os amigos da NDTV. O consulado vem com um enredo muito querido pela comunidade. A comunidade queria um enredo de cunho africano e é esse tema que nós vamos levar. Maga Malabares, um enredo homônimo com a música composta por Carlinhos Brown. E vai falar um pouco também da intolerância religiosa e fazer uma homenagem às crianças, principalmente às crianças que vivem nas comunidades. A gente encerra o nosso carnaval fazendo essa homenagem aos projetos sociais e também, como eu já disse, falando da religiosidade de matriz africana que vai permear toda essa história. Hoje, então, vai ser um esquenta, né? Porque vocês vão levar pra avenida. A Praça 15 já é praticamente uma extensão do consulado, né? Em 2006, cantamos a Praça 15, então todo mundo se sente muito em casa vindo para essa festa na praça. E eu convido a todo mundo, venha curtir um bom samba nesse desfile que o consulado vai fazer essa grande festa. Mais do que um desfile, é uma grande festa pra toda a população de Floripa. Eu sempre falo, né? Eu tava falando com o Marcos ali, é uma oportunidade que as pessoas têm também, né, Rafael? De conhecer um pouquinho o trabalho da escola, se ambientar um pouquinho mais, se tornar um pouquinho mais íntimo também do Carnaval de Florianópolis, que é um carnaval tão lindo. Com certeza. Esse é o contato mais direto que a gente tem com as pessoas, principalmente... Então, é esse encontro de escola de samba com o povo que é o gratificante desse pré-carnaval. Obrigado, viu, Rafael? Sucesso aí, bom carnaval. Reforçando o convite, viu, Polício? Começa às 7 horas da noite, concentração lá por volta das 8 horas da noite. Depois aí começa o desfile em torno da Praça 15. Mas deixa eu entrevistar uma baiana aqui, porque essa baiana aqui, ó, ela tava me contando que ela vai sair em 7 escolas, uma delas é a consulada. Qual é o teu nome? Meu nome é Ana Regina, Babalu do Morro do 25. Babalu, vai ter energia aí de sobra? Com a graça de Deus. E hoje aqui nesse destino, o que as pessoas vão poder encontrar aí da consulada? Ah, vão encontrar bastante alegria, energia boa. É só felicidade, hein? Vai aproveitar, né? Aproveitar dois anos sem carnaval, né, amado? Eu não tenho samba no pé, mas eles aqui, ó, elas aqui também, ó. Tem muito, viu, Polício? Porque eu realmente não tenho talento. Eu vou ficar mesmo na reportagem, viu? Então, reforçando o convite, 8 horas da noite, concentração, mas dá pra chegar mais cedo, 7 horas, chegar aqui com tranquilidade na Praça 15. E não esqueçam, dia 18 de fevereiro, com exclusividade na MDTV, a transmissão do desfile das escolas de samba aqui de Florianópolis, no Carnaval, MDTV, direto do Complexo Nego Querido. Agora, uma palinha aí da consulada, a nossa vermelha e branco dos limões. Polito. Valeu, Paulinho. Que bacana, né? A consulada promete. Um abração do Rafael Soares por mim, eu gosto muito dele. Um dos melhores carnavalescos do Brasil. Um cara talentoso, coração gigante, muito gentil sempre com a gente. Foi muito gentil comigo em outras oportunidades. Tenho certeza que vai trazer uma bela festa na avenida, né? E pela coleção, pelo tanto de troféus que tem, por conta das vitórias que acumula, vai ser uma disputa bonita, hein? Vai ser uma disputa bonita. E aquela senhora, nossa, vai encarar sete desfiles. Caramba, que energia. Vamos torcer para a chuva dar uma treguinha hoje à noite.